Fala abaixo que eu não tô gritando com você Eu nunca agiria sem motivo E esqueceu que mulher tem sexto sentido Que fique claro, eu não te liguei pra conversar Você não tem mais nada pra falar Agora é você que vai me escutar Você brincou com fogo e agora se queimou Te dei a minha vida, mas nunca valorizou E pena hoje não, é seu dia de sorte A carne só é fraca se o caráter não é forte Eu não queria estar na sua pele Eu já descobri suas mentiras Já arrastei seu celular, vi ligação a cobrar Já li suas mensagens respondidas Eu não queria estar na sua pele Vai dar ruim quando chegar em casa Joguei a chave do portão Se quiser suas roupas vai ver Elas voando pela sacada Você brincou com fogo e agora se queimou Te dei a minha vida, mas nunca valorizou Que pena hoje não, é seu dia de sorte A carne só é fraca se o caráter não é forte Eu não queria estar na sua pele Eu já descobri suas mentiras Já arrastei seu celular, vi ligação a cobrar Já vi suas mensagens respondidas Eu não queria estar na sua pele Vai dar ruim quando chegar em casa Troquei a chave do portão Se quiser suas roupas vai ver Elas voando pela sacada Eu não queria estar na sua pele Eu já descobri suas mentiras Já arrastei seu celular, vi ligação a cobrar Já li suas mensagens respondidas Eu não queria estar na sua pele Vai dar ruim quando chegar em casa Troquei a chave do portão Se quiser suas roupas vai ver Elas voando pela sacada Ai, 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 ai Eu não queria estar na sua pele Eu não queria estar na sua pele Salva de palmas, gente Salva de palmas, gente